Ser mãe é um estado permanente de doação, é um estado permanente de acolhimento, é um estado permanente também de renúncia pelo outro. Ser mãe é uma coisa que vai numa escala, o primeiro é muito, muito, muito difícil. Eu chegava a chorar às vezes, porque eu não sabia o que fazer com aquele nenenzinho. E depois, conforme vai passando o tempo, nela já foi mais fácil, nele já foi bem mais fácil. Então a gente vai se adaptando às fases, né? Eu sempre queria ser mãe. Não era, e não é, uma obrigatoriedade de nenhuma mulher querer ser mãe. Mas eu não pensava pela via da gestação. Eu sempre tive histórias de adoção na minha família, sempre fui atravessada por histórias de adoção. Então a minha irmã mais velha foi adotada pela minha mãe, a Cristiane. O meu sobrinho mais velho foi adotado pela minha irmã, com a primeira companheira dela, o Luan. A minha sobrinha mais nova, a Dora, também foi adotada pela minha irmã, com a atual companheira dela. Eu sempre fui atravessada na família pela adoção como uma via de parentalidade muito natural, né? No início da adoção, a gente não estava nem pensando em adotar, na verdade. Há 13 anos atrás, eu trabalhava, ainda trabalho na Justiça do Trabalho. E aí eu saí da sala da presidência e fui ao toalete. Nisso passou uma colega minha e do nada disse, Dona Luciana, tem uma menininha para adotar. A senhora não quer não? Aí eu disse, Dona Lina, que idade tem? Ela disse, tem acho que entre 3 e 4 anos. É uma menina, é, onde é? Ela disse, no interior do Ceará. Aí eu disse, um minutinho. Aí peguei o celular, liguei para a Helpe. Do nada, disse essa Helpe, ela estava em atendimento. Helpe, uma colega aqui, disse que tem uma menininha para adoção, disponível para adoção, que tem entre 3 e 4 anos de idade, no interior do Ceará. E aí você topa? Ela disse, topa, sim. Pronto, então do nada, eu peguei o telefone, o contato das pessoas nesse interior de advogado, liguei para lá, providenciei a documentação toda. E uma semana, a gente estava lá em Campos Salles, interior do Ceará, numa audiência para adoção de Jaque. E já saímos de lá, com toda a documentação pronta. Quando saímos da sessão, do juiz lá, do fórum, fomos pegar ela, que ela estava na casa da irmã do prefeito. Fomos pegar ela para pegar o voo, ela entrou no carro com a gente, chamou Mamãe Lu e Mamãe Helpe. Então ela escolheu. Daí viemos para Salvador e o processo, por incrível que pareça, estava só em meu nome. No início eu optei por botar só no meu nome, com medo de, por causa de preconceito, interior do Ceará, 13 anos atrás, tivesse algum problema. A adoção saiu em meu nome. Depois de um ano e pouco, a gente foi fazer o processo de adoção, em nome de Helpe também. E aqui em Salvador, por incrível que pareça, tivemos problema. O Ministério Público pediu vista do processo e não devolvia de jeito nenhum. Eu tive que entrar na corrigidoria, tive que fazer uma denúncia no CNJ. Tudo isso só para dar guarda também, a adoção também a ela. Eu provava que naquela época a gente já estava casada há 18 anos. Então era uma forma de preservar até a criança, da parte de herança toda. Depois de quase um ano, aqui saiu a adoção em nome dela. E a identidade de já que hoje, a certidão de nascimento, tudo é mãe e mãe. Eu era estudante na época e namorava o genitor, digamos assim. E aí eu fui fazer um curso nos Estados Unidos. A gente separou. Quando eu voltei, eu já estava para ir fazer outro curso. Na verdade, ia terminar, concluir a faculdade, que eu tinha que apresentar o projeto, para voltar para os Estados Unidos e a gente teve um flashback. Eu já estava com a passagem comprado, tudo comprado. Como eu sabia, quando eu descobri nesse flashback que eu estava grávida 12 dias antes de viajar, e eu sabia que não podia contar com nada com ele, eu já sabia que ele ia ser ausente, eu resolvi viajar ainda assim. E aí viajei e fui morar no Arkansas. A princípio eu ia para a Califórnia, mas por estar grávida eu tinha mais apoio. E lá ele nasceu. Eu era totalmente inexperiente, né? E aí quando ele fez seis meses, eu decidi voltar para criar ele aqui. Eu queria criar ele como brasileiro, com os valores, com a família. Aí quando ele estava com seis, para sete meses eu voltei. E a partir daí eu fiquei sozinha mesmo com ele, só com o meu nome até na certidão, até ele fazer seis anos. E com seis anos eu conheci um processo de pensão alimentícia, que só fui receber com dez anos e só recebi até os dezoito, né? Mas ele nem conhece o pai, nem se encontrar na rua não sabe quem é. É luta, né? E assim, a questão da figura masculina, eu passei uma época morando com meus pais, ele tinha o meu pai e o meu irmão como referência, né? E nos eventos da escola eu sempre conseguia, ou um primo que era muito chegado a ele, que era mais velho, que assumiu ele como afiliado, ia nas reuniões da escola. Sempre tentei fazer esse lado. Hoje eu não faria dessa forma. Não acho que seria necessário, né? Essa figura no sentido de causar qualquer trauma, se a gente tiver uma visão mesmo sobre o que é família, né? O que é criar uma pessoa. Mas na época eu tentava suprir isso, então eu pedia toda reunião, ou meu pai ia como pai, ou meu irmão ia representando o pai, ou meu primo que assumiu ele como afiliado ia. Então tudo isso eu achava também que isso era tranquilo, ele estava ali, né? Mas a gente sabe que não é fácil, para a gente é mais fácil. Para mim nem eu digo que foi tão difícil, eu só precisei trabalhar muito, dobrado, né? Se tivesse um pai ajudando, talvez trabalhasse menos um pouco. Ou então trabalhasse tanto e tivesse um conforto maior. A família é para mim qualquer lugar onde você possa crescer, sobreviver com amor. Então assim, dependendo se é sangue, se não é, existem situações. Claro que eu não vou chegar na casa de uma amiga e dizer aqui é a minha família. Tem que existir uma história, né? Uma relação. Família é onde você vive com amor. Então se eu decidir que minha família não é bom para mim, eu consigo me encontrar em outra família. Então contanto que eu receba tudo o que eu preciso, né? Quando é criança, de educação, de saúde, de amor, de dedicação, eu acho que família hoje é mais isso. E também as várias tipos de família, né? Eu não sou uma mãe LGBT, não tenho um filho LGBT, mas eu sou LGBT. Eu tenho uma namorada hoje, né? Ela mora em Recife e ele também super aceita. A maternidade é mãe, é pai, é avó, é dindo. É quem realmente cuida, quem realmente educa. E isso é a real maternidade. Depois que eu adoto, Iana, é que eu passo a acessar uma série de estigmas e preconceitos sociais que existem por trás dos processos de adoção. Ela chegou para mim muito bebezinha. Não era a minha finalidade, né? Eu não me pensava também naquele momento mãe de bebê. Então eu tinha preenchido cadastro para uma criança negra de três a seis anos. E aí essa chegada, né, de Jaque foi um divisor de águas muito importante na minha vida porque realizou um grande sonho, que é ser mãe, né? E a nossa experiência, a minha experiência com tudo isso tem sido de muita felicidade. Muitas pessoas dizem assim, ah, você fez um grande bem porque você adotou uma criança e você vai trazer um diferencial para essa criança, oportunidades e tal. E lhe digo que para mim foi ao contrário. Eu acho que ela é que fez uma grande mudança na minha vida. Ela me trouxe muito mais alegria. Ela somou muitas experiências de crescimento. Então eu hoje sou muito grata. E digo para as pessoas, sabe, que não tem filho ou que tem um filho só. Quantas crianças maravilhosas estão aí e que podem, né, alegrar um lar, trazer todo um preenchimento de relação, né, de vida. Então para mim está sendo, esses anos todos, realmente uma grande felicidade. E acompanhar, né, o processo de crescimento, de educação. Eu pensava em ser mãe e tipo assim, quando você gesta uma criança, você não escolhe. Você não escolhe traços faciais, você não escolhe o cabelo da criança, você não escolhe a cor, você não escolhe nada. Criança chega e você é materna, né. Eu tinha muito medo, receio, na verdade, por causa dela. Tinha receio, poxa, a gente adotou, porque quando a gente adotou, eu peguei licença adotante. Como eu trabalhava na justiça, juntou com o recesso do final do ano, então a gente foi para a Parede do Forte e comentava isso. Como será que no colégio, como vai ser essa aceitação? Eu tinha medo por ela sofrer algum tipo de preconceito. Tanto que no primeiro dia que a gente foi no colégio, a primeira coisa que eu falei foi isso de Gojak, tem duas mães. Então eu quero que isso fique claro. Claro, porque ela tem, vai fazer quatro anos de idade, se ela falar que tem duas mães, a verdade é essa, para que não tenha nenhum problema. E assim, não sei se pela postura da gente, nunca, nunca, eu sofri nenhum tipo de preconceito. A Helper nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. Nem ela. Ela nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. Desde pequena, eu tinha medo do seguinte, na hora que chamar uma colega para dormir aqui na casa, será que os pais vão deixar? Ah, porque tem duas mães, será que vão deixar? Nunca tivemos problema nenhum. Desde pequenininho, as crianças, as meninas vêm para cá, os meninos vêm para cá, como eu disse, aqui, o centro de reunião é aqui em casa. A gente precisa naturalizar os processos de adoção como uma via de maternidade, paternidade, de parentalidade tranquila, sabe? Sem tabus. Muito natural. Na minha leitura é isso, é naturalizar essa via. Sempre tem tido o discurso de que eu não quero abrir mão da mulher que eu sou para me tornar mãe. Eu acho que é possível uma simbiose. Do mesmo jeito que eu sou a Bárbara, que é amiga, que é filha, que é profissional, que tudo, a mãe está aqui nesse processo também, então eu não preciso apagar todas as... Mesmo com tudo isso, e de fato, eu consigo me manter assim. Há uma grande prioridade em torno da minha produção intelectual, da minha profissão. Há uma grande prioridade em torno dos meus projetos de vida que já existiam antes da Iana. Mas tudo é muito ajustado. Eu gosto de dançar, mas se não tem com quem fique a Iana, não dá para ir dançar. Aí eu fico procurando, por exemplo, uma academia que tem espaço kids para que ela fique e eu dance. Então são vários mecanismos, né? Eu vou viajar para trabalhar, para palestrar. Aqui em Salvador eu tenho rede de apoio, né? Me ajusto com minha irmã, com minha mãe. No Rio de Janeiro isso já é difícil. Então, tipo assim, como é que a gente se organiza? Então não tem como dizer que a vida segue natural. Isso é que eu estou falando do ponto de vista logístico. fora das suas imobilizações emocionais mesmo, né? Você entende que a vida é para ganhar tempo e não para perder. Você entende que é para ganhar tempo com a família. Você entende que é para ganhar tempo com a sua experiência, com a sua filha. E na real vai fazer seis anos. Eu falei para vocês de um processo que aconteceu um dia desse, ela chegando com 18 dias. Então você está fazendo seis anos, o tempo voa, né? É desafiador. Porque educar já não é uma coisa fácil, né? Eu acho que a maior dificuldade de ser mãe é você educar seu filho para ele conviver em sociedade, para ele poder ser uma pessoa que seja uma pessoa boa, né? No mundo. A gente tem que conversar bastante sobre preconceitos, bullying e tudo isso para tentar criar uma criança aberta, né? Porque as crianças são abertas. Quem coloca preconceitos nas crianças são os adultos, né? Os dois também são atípicos, então eu tenho que conversar ainda mais para poder segurar o bullying que eles mesmos sofrem, né? Quando você é mãe, você descobre um amor que você não sabe de onde vem, né? É uma coisa que é além da compreensão, pelo menos da minha. Eu não consigo explicar em palavras, talvez outras pessoas consigam explicar em palavras, eu não consigo. Mas para mim a parte mais desafiadora, assim, de depois que eu virei mãe, é que além de cuidar de mim, eu tinha que cuidar de outra pessoa. E eu mesma sozinha, eu tenho minhas dificuldades até de cuidar de mim. Então cuidar de outra pessoa é a parte mais difícil. Eu não trabalho, eu cuido deles. Nem teria muito como trabalhar. Do grupo de mães que eu faço parte, a gente está abrindo uma fundação. E daí eu vou trabalhar nessa fundação. Somos uma fundação que a gente quer trazer conhecimento para mães atípicas, né? O nome é Alt-Mais. Então nós pretendemos fazer simpósios, congressos, para trazer mesmo informação, empoderar essas mães. Porque a vida da mãe é atípica, é difícil. Eu mesma pago três planos de saúde, o meu e o deles. Porque eu tentei suporte no SUS e não tive. Não tinha psiquiatra, não consegui psicólogo. Fui nos CAPS, fui em tudo que eles falam. Ah, mas no CAPS tem, tem, mas não tem vaga. Então não adianta ter o espaço físico. E para eles foi a mesma coisa. E daí no plano de saúde a dificuldade de acesso é absurda. E daí é processo. É uma vida muito turbulenta a vida da mãe atípica. O meu suporte é o meu marido. Porque é quem mora comigo, né? Sempre é quem vai estar mais próximo. Mas dependendo do assunto, dependendo da coisa, eu tenho meu pai, que eu falo com ele por telefone, ele mora em São Paulo. Tem minha avó e tem minha mãe, que mora aqui. Então eu consigo conversar, né? E explicar, e eu consigo que eles me expliquem as coisas quando eu não entendo. E meu marido é quem mais faz as coisas comigo. Vocês chegaram, ele que estava ajeitando o Natan. Então ele me dá essa força. Quando eu preciso fazer qualquer coisa, as crianças que têm terapia, ele que leva. Então eu ainda tenho sorte, porque eu tenho esse suporte. Tem mães que não têm, né? São mães atípicas e não têm. Mas eu tenho esse suporte. O meu sonho é que eles tenham acesso ao tratamento. Ao tratamento direito, do jeito que tem que ser. Que hoje existe. É caro, mas existe. E nas brigas com o Plano e com o SUS, ambos podem pagar. Porque tanto o Plano de Saúde é rico, quanto o Estado é rico. Então eles podem pagar pela terapia dos meus filhos, para que eles possam ter um futuro diferente do meu. Eles possam realmente se realizar. Um outro sonho meu, que eu não realizei, foi da minha faculdade. Que eu sempre sonhei em fazer veterinária. Eu não tive condições, porque veterinária é um curso extremamente caro. Os livros são caros. Ele é caro no geral, né? Não só na mensalidade. Eu quero que eles consigam alcançar tudo isso, sabe? Consigam realmente estudar, ter uma boa vida escolar. E para isso eles dependem das terapias. Ter uma boa vida escolar. Conseguir se formar para poder ter uma boa vida, até mesmo financeira. Poder trabalhar no que eles gostam, no que eles amam. E o que é que eu faço nesse tempo com a minha filha? Como que a gente constrói vínculos? Como que a gente constrói histórias? Como que a gente constrói afetos nesse processo, né? Então, tudo isso para mim é uma riqueza, né? Enquanto que em outros tempos, eu tinha muitas outras preocupações, né? E aí, isso foi muito interessante para mim, né? Como que eu mudei, por exemplo, dentro da universidade. Na universidade eu me envolvia em muita treta, muito problema, muita coisa. Eu envolvia a minha energia para muitas questões. Quando minha filha chega, eu falo, cara, não é esse o centro da minha vida. Isso não é tão importante quanto eu imaginava que era. Esse problema aqui, essa questão específica aqui, essa treta aqui, de colegas. Não, onde é que eu canalizo minha energia? A minha filha, ela é a minha centralidade, sabe? Então, eu acho que tem esses processos de aprendizagem e de desenvolvimento humano. A maternidade é isso para mim. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma